Olá a todos, muito boa noite. Venho-vos falar de facto, obrigado Carlos, disto que está aqui. Ser feliz, não sei se veem todos lá atrás, de felicidade. E dos caminhos para a felicidade. A felicidade vista por mim, não é propriamente eu estar aqui a dizer, a criar um modelo, ou a dizer o modelo que defendo para que vocês sejam também felizes como sou. É uma felicidade, Maria João, sustentável. E é uma felicidade que é feita através de escolhas, como vamos ver. Em que é que nos devemos enfocar? Em que é que eu me enfoco? Enfoco-me no meu trabalho, nos meus filhos, nos meus projetos, nos meus amigos. Enfoco-me na minha família. Enfoco-me na minha namorada, enfoco-me no escrever, no desporto, nas coisas que gosto de fazer, ser do centro também. Enfoco-me na fotografia. Enfim, muitas coisas que eu gosto de fazer, e que todas elas me trazem. Deixem-me voltar atrás, porque este aqui, pode... Pode ajudar alguns que não estão emocionados a tomarem a sua própria felicidade também sustentável. A minha cidade, enfim. Em que é que eu me devo enfocar? Devo-me focar numa coisa? E se eu me devo enfocar numa, se eu devo tomar essa escolha, qual é que vai ser? Provavelmente o meu trabalho, a minha família. Não necessariamente. Mas ao tomar essa decisão, de uma escolha, estou a deixar todas as outras de lado. Ou devo-me focar em todas? É que focar em todas é um contrassenso em si. Porque enfocar significa precisamente escolher. E, portanto, não posso escolher todas. O que eu defendo é que devemos escolher um conjunto de coisas que nos fazem felizes. Um conjunto de coisas que nós precisamos, um conjunto de coisas que nós gostamos, que nós amamos, e um conjunto de coisas em que nós aprendemos coisas. Já foi dito aqui há pouco pelo Nuno. Portanto, coisas que nós precisamos são aquelas que nos fazem, enfim, nos sistemas modernos, ganhar o dinheiro para pagar aquilo que são as nossas despesas, à base da pirâmide de Maslow. O que nós gostamos de fazer, criamos a motivação, a força, a energia para vivermos melhor todos os dias. Mas aquilo que nós aprendemos todos os dias, e eu quando digo, acho que nós devemos ter alguma coisa para aprender, não digo necessariamente por necessidade, digo por filosofia, por filosofia de vida. Porque, para além do know-how, que nós adquirimos com o estar a aprender permanentemente, é também a humildade com que acabamos por ter, precisamente por estar sempre a aprender e por estar sempre nessa hesitação que é, como eu hoje aqui, pela primeira vez fazer uma apresentação rapidamente em 5 minutos. Mas também porque, no futuro, e cada vez mais, já no presente, mas cada vez mais no futuro, a agilidade da aprendizagem é provavelmente a característica mais importante profissionalmente. Saber aprender rápido. Saber adaptar-me rápido às novas funções. Já não temos um ano, nem seis meses para aprender novas funções. O mundo muda demasiado rápido. Claro que se podem misturar algumas destas coisas. Podemos misturar coisas que precisamos de fazer com coisas que gostamos. É o ideal, todos sabemos. Trabalhamos melhor, vivemos melhor, temos melhores dias. O que não podemos nem devemos é misturar coisas em que queremos aprender com aquelas que nos pagam a casa e a alimentação ao fim do dia, porque senão as coisas podem correr mal. Para não pensarem que estou aqui a falar só de mim, porque não estou, não estou, é um modelo de vida que eu procuro fazer, mas eu não sou propriamente o melhor caso de sucesso. Enfim, tenho o meu sucesso, os meus insucessos, como todos nós. Mas temos aqui, vou-vos deixar aqui dois exemplos. Edvard Mendes e João de Miró. Ambos tiveram sucesso durante a vida e ambos tiveram toda a vida a aprender, toda a vida a mudar, toda a vida a evoluir. É isto que eu vos queria trazer, esta é a minha forma da felicidade e Carlos, realmente, é isto que está aqui nesta imagem. O caminho, o caminho da felicidade. Muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.